Este mês, vive o cinema em sua casa, com serviço exclusivo o Zap Filmes. Encante-se com histórias para toda a família, com muita diversão, fantasia e aventuras incríveis. Junte a família e veja os melhores filmes no conforto do seu lar. Para mais informações sobre os filmes disponíveis, visite o canal de programação ou passe pelo nosso site. Obrigado.